Conta com a sorte, Deus é bem meu, Deus é meu bem Os meninos, tá contando forte não, conta com a sorte, Deus é bem meu Nossa, mano Vai, 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 vai que vai dar certo Se tá assim é porque vai explodir DJ Pereira, deixa pra trás o que... Não, te leva pra frente DJ Pereira, menor da VG, Magal, Magal é menor da VG Pode avisar pra eles, deixar pra trás o que não te leva pra frente E aí Pereirão, ficou da hora essa vez, ficou Fazendo fumaça pra tirar a nossa E aí, meu trutão, manda lá pra você Tô indo à toa, minha licença é mentira E aí, meu trutão, que sai das contas com a arte E ser milionário, bandido ou empresário Com mais de quietos cavalos, pro bode acelerar E aí, ser milionário, bandido ou empresário Com mais de quietos cavalos, pro bode acelerar Acelerar, tô debochado nas pistas, ando forgado Vou falar logo um bagulho aqui, quer ver? Você tava vendo aqui DJ Pereira, deixa pra trás o que... Não, te leva pra frente DJ Pereira, menor da VG, Magal. DJ Pereirão, ficou da hora essa vez, ficou Fazendo fumaça pra tirar a nossa E aí, meu trutão, manda lá pra você Vai, vai, vai Vai que vai dar certo Se tá assim é porque vai explodir DJ Pereira Deixa pra trás o que Não te leva pra frente DJ Pereira Menor da VG, Magal, Magal é menor da VG Pode avisar pra eles Deixar pra trás o que não te leva pra frente DJ Pereirão, ficou da hora Fazendo firmação pra tirar a nossa Se quiser não tá matando E aí outro tá, manda lá Dois da toa Viver licença met Bapô Sao das contas quante Todas notas que saem das contas quante Ser milionário, bandido Ou empresário Com mais de quietos cavalos Pro bode acelerar Ser milionário, bandido Ou empresário Com mais de quietos cavalos Pro bode acelerar Acelerar Tô debochado Nas pistas Ando porgado Vou falar lá Algum bagulho aqui, quer ver? Eu tava vendo aqui DJ Pereira Deixa pra trás o que Não, te leva pra frente DJ Pereira Menor da VG DJ Pereirão, ficou da hora Fazendo firmação pra tirar a nossa Se quiser não tá matando E aí outro tá, manda lá Dois da toa Viver licença met Bapô Sao das contas quante